Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, o documento que define quem somos e como vivemos em sociedade. Vamos começar pelo título 1 dos Princípios Fundamentais, que está na página 12 da Constituição. No artigo 1º, a Constituição nos lembra que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O Brasil se constitui como um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os pilares que sustentam nossa nação, garantindo que tenhamos um país onde os direitos e deveres de todos sejam respeitados. E não podemos esquecer o parágrafo único desse artigo, que nos diz claramente, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, nós, o povo, somos a fonte de todo o poder e escolhemos nossos representantes para governar em nosso nome. Agora vamos para o artigo 2º, ainda na página 12. Aqui a Constituição define que os poderes da União, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Isso significa que cada um desses poderes tem sua própria função e deve atuar de forma equilibrada, sem interferir nos outros, garantindo assim o bom funcionamento do nosso país. No artigo 3º, também na página 12, a Constituição estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esses objetivos são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses objetivos mostram que o Brasil busca ser um país inclusivo e próspero para todos os seus cidadãos. Por fim, o artigo 4º, ainda na página 12, nos fala sobre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Esses princípios são independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Além disso, o parágrafo único deste artigo diz que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, para resumir, a Constituição da República Federativa do Brasil nos dá as diretrizes para vivermos em um país soberano, democrático, justo e igualitário, tanto internamente quanto em nossas relações com outros países. Esses princípios e objetivos nos guiam na construção de uma nação melhor para todos. Tudo isso você pode conferir diretamente na página 12 da Constituição.